Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões do projeto Falsício 2016. E dessa vez eu falo da série Sun of Zorn, série do canal Fox lá nos Estados Unidos que mistura animação com Live Action, mas não tem nada a ver da mistura animação e Live Action da Disney. É algo muito, mas muito bizarro. Sabe aquela coisa que é ruim e se torna boa? É essa série Sun of Zorn. Eu tô rindo porque o negócio é tão louco que você acaba rindo das papagaiadas e das insanidades que acontecem na série. A série tem como protagonista o Zorn, que é uma animação que lembra muito o Hin-Man. É uma sátira ao Hin-Man, ele é dublado pelo Jason Sudeikis. É uma sátira ao Hin-Man, ele vive numa ilha que só tem desenhos animados. A ilha lá no meio do nada, a série começa eles matando um monte de gente quando ele recebe a mensagem que é aniversário do seu filho. Porém, o seu filho é humano, que é o Alan, que é interpretado pelo Johnny Pebberton. É isso mesmo, o filho dele é humano. De uma relação que ele teve com a Ed, que é interpretada pela Sherry Winnes. Ele teve a relação, ela diz que foi na adolescência dela, que ela só vivia drogada, e ela conseguiu o Zorn. Cara, tem um momento que eles falam que eles fizeram orgia com vários trolls e ela tava drogada. É nesse nível, a série. Quando ele chega na casa dela pra encontrar o filho, o filho dele, o Alan, é totalmente com mau humor. O nome dele é mais que Alan, é Alan alguma coisa que tenha a ver lá com a ilha do Zorn. Ele não usa isso, ele tem vergonha do pai, porque o pai anda igual o Hin-Man. É uma animação, gente. É um desenho animado, eu tô falando muito sério. E ele anda que nem o Hin-Man. O Hin-Man transformado em Hin-Man, com aquela sunguinha, aquele escudo, peito. Olha, tem que ver ele voindo até a cidade do filho dentro do avião. Então, o que que acontece? Então, o garoto é muito mau humorado e vive no subúrbio. Pra gente aqui no Rio de Janeiro, o subúrbio nos Estados Unidos é muito diferente da ideia de subúrbio carioca. Então, eles vivem lá no subúrbio, é um garoto mau humorado e ele decide ficar pra conquistar a confiança do filho dele. Então, ele começa a interagir com muitas coisas, ele arruma um emprego. Ele arruma um emprego. E nesse emprego, a chefe é uma mulher, que é a Linda, que é interpretada pela Artemis Pebidane. A Linda, aí ele tem uma conversa com o filho dele, eu vou dar uns polizinhos pequenininhos, que ele começa a falar, ah, o meu chefe se veste como mulher, age como mulher e fala como mulher. Ah, o filho dele, mas ele é mulher. Não, não pode. Não pode ser mulher porque ele tá acima de mim na cadeia de hierarquia. Não vou conseguir falar a outra palavra. Mostra que a série tem essa pitada de ser totalmente... Ela não é politicamente correta, ela é impoliticamente correta. Então, tem vários comentários preconceituosos, que é um pouco da linha da Foxy de Domingo à Noite. Ela passa o Domingo à Noite da Foxy, que tem Family Guy, que é uma família da pesada. Tem um simples... Então, essa pegada, a galera que assiste a Foxy aos domingos tá muito bem acostumada. Outro personagem que eu tenho que destacar é o personagem do Craig, que é o noivo da Team Needles. O Craig, que é interpretado pelo Team Needles. Ele é o noivo da Ed. E rola uns bullying, cara, com ele, o Zorn. Então, assim, o negócio é muito bizarro. É ruim, mas se torna bom. Não sei se tu já viu algumas coisas assim. Ah, é muito ruim, mas vira bom. É o caso de Sons of Zorn, que você acaba querendo ver a série pra que caminho, que loucura eles vão fazer. O final tem um presente... Eu tô rindo porque eu tô lembrando. Do Zorn, que ele dá pro Alan. Nossa, é muito louco. Então, eu falo, cara, eu quero ver onde essa série vai dar. E ela tá continuando. Ela não foi cancelada nos Estados Unidos. Ela tá passando aos domingos. E o negócio... O americano gosta disso. Eu lembro de uma série que tinha muito tempo atrás. Passava na Fox aqui no Brasil, que era da Fox lá. Que misturava isso. E, se eu não me engano, era tipo um bichinho de pelúcia. Então, o americano já tá acostumado com essas loucuras. E só o Zorn entra nesse grande manicômio que a Fox é aos domingos à noite. Então, assim, eu quero ver. Eu já botei lá pra eu assistir. Eu quero ver que caminho, que loucuras essa série ela vai tomar. Eu não vou... Assim, Henrique, você tá me indicando assistir uma série ruim? Cara, assista. E tire suas próprias conclusões e comenta aqui no vídeo. Lembrando que eu tô fazendo primeiras impressões de todos os pilotos da Falsício. E daqui a pouco já começa a medicícia, que é em janeiro lá nos Estados Unidos. Então, se inscreva no canal, porque eu tô falando... Curte série, gosta de saber o que umas séries são? Então, se inscreva no canal, que eu tô falando muito sobre isso. Curta o vídeo, compartilha o vídeo. Comenta aqui no vídeo, diz o que você achou da série, diz o que achou do vídeo. E siga minhas redes sociais, que todos os links estão na descrição. E um grande abraço. Tá insano, não só essa série insana, mas essa correria que eu tô fazendo do Projeto Falsício. Eu tô vendo muito, mas muito, piloto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.